E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Se você não entende o que eu faço, na verdade poesia, te mato Luther King, eu sou comandante Screed, eu tô te amassando dentro desse rig. Sabe que eu te amasso, então agora você não se esqueça, hoje eu tô inseguro, vou botar meu medo pisando na sua cabeça. Já que isso você não entende, na verdade esse é o pop-it, eu vou te dar uma aula de moda, já que você não tem salsa e não tem triple, Você não tem seu egg, seu bifete, na verdade agora você é a certeza, a Paula vai ser um prazer te matar, sua cabeça vai parar lá na panteja. Vamos pra cima, certo? Ok, 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 vamos que vamos. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Uou, você foca no seu flow, não é quando você rimou, não foca no detalhe, você não deu show. Deixa que o Apolo faz até em braile, quando ele fez a rima pesada, você sabe que é tudo de freestyle. Ele falou que ele é o Apolo Creed, mas não mandou nenhuma punchline. Mano, pelo meu de Deus, como que você quer ser lutador se você não tem uma linha de soco? Eu tô entre os meus, você tá ligado que quando arrima que eu ergo outro? Ele falou que o Apolo não tem salsa, ele falou que o Apolo não tem drip, mas eu tô pisando em MC falso. O que eu tenho, mano, é rima de sobra no beat. Coisa que você não tem, você não vai além, você tem salsa, tem drip, tem swag. Mas você nunca tem rima, fazer as que o Apolo faz, você nunca consegue. Quando o Apolo faz a rima, você tá ligado que eu não preciso de dureg, já que eu não me aproprio. Mas fazer minhas rimas é o que você não consegue. O que eu te falo é, você tá ligado que o Apolo inspira. Eu não sei vestir desse joguinho, mentira. É o momento, meu mano, que você se refira. Esse cara é mó cuzão, ele é vacilão. Ele vai pra vala, vai pro caixão. Eu gostei do round que você trouxe o flow, mas eu trouxe o flow e o dobro de formação. Você se prepara, meu mano, tá ligado que você é vacilão. Se prepara que a formação é 11-0-0, meu mano, ataque, cuzão. Dá aquele jeito, você tá ligado, né, meu mano, que você não é responsa. Quem dera você jogasse igual Vinicius Júnior, mas quando você rima, você não segura as pontas. Tá ligado, mano, que mesmo que não demonstra. O Apolo chega com a zima que é mais montra. Eu acho que ele anota de 50 reais no bolso, porque esse cara é amigo da onça. Tá ligado, né, meu mano, não é responsa. O Apolo faz o ataque que sempre consta. Depois que ele toma um pau do Apolo, ele vai ficar sofrendo, escucando Marília Mendonça. Peito de MC aberto, mas eu sou intuitivo. Seu peito tá aberto, porque você é receptivo. Você foi isso o ano todo. E é por isso tudo aqui, agora eu te explando. Você é vencedor, mas hoje eu já venci. Porque hoje eu acordei e ontem eu dormi. Eu tô fazendo um verso, é tudo de improviso. Deus me deu de disposição e o resto é comigo. É dessa forma tudo, você não vai entender. Eu tô fazendo um verso, você somente se fuder. Engraçado, você fala que você vai correr de mim. Eu faço um verso, quem dá é o Gobim. E pra mim, parceiro, isso não tem problema. Use um monte, um tapaço, um carro, desse Ayrton Senna. Eu tô fazendo um verso, é tipo uma corrida. Independente de tudo, é do que eu falo na batida. Engraçado, que você fala de receptáculo. Na batalha, você trouxe o obstáculo. Eu tô fazendo um freestyle, você fica em pranto. É um novo freestyle igual Daniel dos Santos. Representatividade, pra quem manda rima de verdade. Eu vou te gastar, porque eu tô no caminho. Porque você parece um bodygep, te dá a animação da chapeuzinho. É dessa forma. Não sei se lembra. Eu tô fazendo um verso, agora nós te desmembra. Eu tô tendo que explicar um fato. Um Deus cá saiu dos chiquititas, nós vamos ao orfanato. É dessa forma, maluco. Venham, eu tô fazendo um verso, é de improvisação. Venham pra caralho, eu vou te gastar. Deixa eu ver agora, o que que eu vou falar. Maluco, no momento que você ganha nascer, a sua mãe rezou pra você morrer. O bagulho é sério. O bagulho vem comigo. Você sabe, né, parceiro? Quem tá no pé, que é o Glabinho. Eu faço freestyle sem ver, ó. O médico perguntou. Caralho, não tinha como fazer melhor. O bagulho é sério. O Thiago já perdeu a imantar, o pior clone. Tá mandando rima boa agora, eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, você falou de tiktok? Manda as mesmas rimas, então esse é o seu tiktok? Eu faço a rima, meu mano. Você não entende o esplancando. Essa dupla vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano. Ele falou de tiktok. Tudo bem, você sabe que eu represento hip hop. Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é ziplop. Tipo esses MC droga, eu guardei no ziplock. Vê no ziplock? Tipo esse MC gaga, que é minha rima. Então drop. Você não consegue, tá ligado? Você é puto? É que ainda sou criança. É tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje você vai rimar. Eu vou mandar sem se fuder. Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolvendo. Trouxeram uma enorme idade na batalha. E no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal. Sinceramente, eu mando aqui no instrumental. Falou de sleep lock. Na moral, sua mente tá presa. É sleep lockdown. Sleep lockdown. Sleep lockdown. Mas sleep lock legítima. Melhora o gramatical. Esse cara é fraco rimando no instrumental. De Alta V sempre foi clone. Nunca foi original. Eu nunca fui original. Pega esse fo... Ah, como assim eu vou chegando. Eu vi só pra ti. Ah, você tá ligado? Mandando improvisado. Você é The Code. Eu sou Chicago Bulls. Jornal Chicago. Contagem, eu não quero massagem. Eu faço de foto. E ele me do que é foto. Então agora é um ato afinado. Ah, continuo rimando. Porque agora eu tô no sereno. Eu me dito o Davi. Porque na terra, te gigante. Eu deixei tudo bem pequeno. Se foda. Então eu mando bem. Você falou que ele é o Barreto. Só que agora, mano, eu vou além. Mas não é o Barreto. É preto, é de gueto. Por isso que agora eu vou além. Só que quando cê subiram no palco. Todo mundo ficou. Quem é quem? Quem é quem? Sem vontade, tá inseguro. Quem é quem? Essa lenda da leste. Esse daqui é o futuro. Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Esquisito. Quem é quem é do lado? Quem é quem? Mas tá quem é favorito. Ah, tá mal emocionado. Cê tá meio afobado. Por isso que agora cê vai apanhar. Mas não vou deixar o legado. Sabe por quê? Eu mato esse cara, não vai ver o sol. Claro que a gente Barreto, eu mato. Não vai mais ter um girassol. Não, é verdade. Cê vai morrer, cê não é inteligente. E onde é a lenda da leste? Eu não vejo o sabor de eu na minha frente. Isso é fó. Mas tudo bem. Dima na batida. Pelo amor, por favor. Só de um salvador. Pelo matar a vida. Pelo amor. Não vai chamar ninguém. É sujeito homem. Quando o parado tem história. Ele tem que citar outro nome. Mas olha pra acostumado. É o emissi da nova era. Ele não sabe quem é quem. A morte vem. A morte vem. Onde você menos espera. O jogador. O, 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 o. Quem é fraco cita outros nomes. Eu vou falar pra tu. Mas você falou do Barreto. A hipocrisia no seu cu. Ele falou do Salvador. Mas esse cara é capataz. Tão no Salvador. Tá rimando. 3 anos atrás. Porque eu sou jogador claro. No campo ou Champions League. E quando eu rimava. Você assistia Peppa Pig. Sem desanima. Mas eu percebi. Que você nunca anima. Assistia Peppa Pig. Não teve disciplina. Porque a pepa tem mais conteúdo que suas rimas Mais conteúdo que as rimas, eu fico puto Não gosto das suas rimas, isso não é muito adulto Agora eu entendi que esses caras ramera Mas é estilo coiote, vocês estilo gazela 3, 2, 1, Viva! E aí, faz caricatura, meu mano, que cê ganha ponto Hoje não tá espancando o altar, eu não vai ter disco Se tu não tá espancando, tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio, dedo do meio não é argumento Quando sempre a minha levanta, e eu faço meu improvisado Agora tomando teu dedo do meio, depois ele fala aí no cu do prado Eu não sou fraco, tá ligado, é escoco Até porque ele só tem cabaço, juro que você toma picoco Tá ligado, é igual Hancock, sabe a minha rima rara Bicha pode otário, se não muda a cara Vai para a cara, muda de cara Tá ligado que você apanhou É o contrário, cê não é otário Você é um otariô Eu sou otariô Você é o maior pai, é pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Pague-se com calaela Você é o otariô, eu vim do gueto Você é um otariê Porque eu respeito o prano minuto Porque eu faço a rima E não é brincadeira O Espírito só ficou em 2016 Junto com a sua carreira E cadê a sua? Cadê a sua carreira? Cê chama ele de otariê? Só que cê apoia o pucante Cami contra a ria Por isso eu vou te parar Cami contra a ria Cami contra a ria Tamo junto É nóis Falou Cami contra a ria